A reunião da Câmara Municipal foi iniciada com espaço dedicado aos membros do grupo da Igreja Nova Vida Agnos Day. A homenagem foi o pedido do vereador Romulo Costa, o Rominho, pelos sete anos de fundação na cidade. O assunto de repercussão da noite foi referente à nova presidência da Câmara. Foi discutido entre os legisladores e decidido que os atuais integrantes da mesa diretora não poderão concorrer à eleição. No encontro, alguns candidatos já concederam entrevista à imprensa, divulgando as intenções como presidente. E é muito bom, se for a gente ver depois, eu quero pedir bem porque é o presidente do Brasil e o Bolsonaro é o próximo dia, e o Renan Costa não viveu esta empresa. Está com um momento a fazer parte de oposição, ele acrescentou um candidato, que é o proibris que a pessoa que está assistendo ao presidente da Câmara Municipal, ele até a sorte que ele entende a aposentagem da eleição. A se prova de noite aconteceu no mês de dezembro. Os próprios vereadores é que votarão para decidir quem irá direcionar os trabalhos da casa. A votação será secreta.